Ia, forks Câmera car no Honda Fit O que é que um cara põe uma bala numa hora dessa, né? Põe no chão, ah! Essa é a primeira cor Essa é a primeira cor, né? A segunda cor, né? É muito, isso sai muito diferente. É muito ruim a gente dar essa. Gostar por existe nada. Vamos ver se nós não dá uma corte, não temos ideia. Vou ver se acerta essa curva aqui, essa curva é a chave. Descubriu aqui, torta de uma vez. O normal está bom. Você vai botar a roda para fora do azeiro. Vou ver aqui, 120 km. Quem entra bota para a chave. Vou precisar de uma vez. Vamos lá. O que é isso? Agora temos aqui o Cameracato Auto Mais. Agora temos aqui o Cameracato Auto. Aqui o Cameracato Auto Mais. 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 Aqui o Cameracato Auto Mais.